Música Os vereadores Antônio Carlos Pracatá do PSD e Léo Moreira do PSB solicitaram ao Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento e demais informações sobre a instalação de interceptores de esgoto e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto Aete em Ponte Nova detalhando o andamento do projeto e as etapas já cumpridas. Quanto à instalação dos interceptores de esgoto os vereadores pedem cópias do projeto, planilha de custos e licença ambiental assim como cópias dos extratos contendo o saldo bancário atualizado da entidade referente aos últimos dois meses esclarecendo o valor atualizado dos recursos destinados à construção da Aete e demais documentos comprobatórios das etapas já cumpridas para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto e da instalação dos interceptores. O projeto da Aete é algo que se arrasta desde a gestão anterior, em meados de 2014 quando um possível local no bairro Rasa chegou a ser definido. Mas após várias manifestações da população o projeto não foi aprovado na Câmara de Vereadores. Frente a esta mudança, sete terrenos foram analisados pelo demais através de parâmetros pré-estabelecidos como distância de adensamentos populacionais, custo das obras e riscos inerentes à desapropriação. O último estudo apontou por comparação que a melhor alternativa para a construção da Aete seria a área adjacente à antiga Granja Gravatá, localizada na margem esquerda do rio Piranga a mais de um quilômetro de distância do bairro Rasa. Segundo informações do demais, ainda em 2014 os vereadores aprovaram lei autorizativa de número 3.400 e na época estava em processo de análise na Caixa Econômica Federal, financiamento de cerca de 10 milhões de reais para a implantação dos interceptores e estações elevatórias de esgoto.